Fala, galera do Clófimia e do Evoluxo, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre fatos e curiosidades sobre dois cavaleiros de touro, Aldemarã de Touro, do século XX, e Asgard de Touro, de The Lost Canvas, do século XVIII. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e hoje vamos falar sobre os cavaleiros de ouro de touro. Você conhece Aldebarã? Ele é o cavaleiro de ouro do século XX que protege a casa de touro no santuário, dotado de uma resistência fora do comum. Nem mesmo um meteorão de Pegasodiceia conseguiu causar danos ao seu corpo. O grande chifre, alusão ao chifre de um touro bravo, é um golpe lançado quando está engatado com o inimigo, mas se desferido depois de longe, sua potência dobra. De personalidade franca e despachada, confia no que sente sem se preocupar com as aparências ou racionalidades. Lutou com o Niope de Deep quando os espectros invadiram o santuário, tendo um fim heróico. Aldebarã é um dos nomes comuns de Alfa Tauri, a estrela mais brilhante da constelação de touro. O nome vem do árabe, Aldebarã, que significa o seguidor. Tauros, ou em português touro, é o segundo signo zodiacal e uma constelação moderna, a constelação representada pela figura conhecida como Touro de Creta, uma fera capturada por Hércules na mitologia grega. A constelação é formada apenas pela cabeça, ombros e membros anteriores do animal, pois ao raptar a Europa e levá-la a Creta pelo mar, sua parte posterior estava submersa pelas ondas. No anime, quando Aldebarã foi atacado por Niope de Deep, o cavaleiro de touro segurava uma flor que, ironicamente, possui o mesmo nome de Saugos, Clemantis Niope. De todos os personagens que aparecem na série Sansei, o signo de touro é o menos usado por Kurumada. Você conhece Asgard de Touro? Fora um renomado e valoroso cavaleiro de ouro veterano durante o século XVIII, que devia uma tragédia durante sua missão no passado, que custou a vida de um valioso aliado do santuário de Atena. E após impedir a eclosão de uma nova gigantomáquia, ele renegou seu nome e vida anterior a fim de adotar o nome de guerra, Aldebarã, a gigante vermelha da constelação de touro, para garantir o futuro da nova geração, seguindo sua nova crença até o fim. Sua contrapartida no universo Next Dimension é Ox. Em japonês, Asugado, quer dizer guarda-lótus. Possivelmente Shiori escolheu este nome apenas pela sonoridade, assim como Kurumada também já fez, como com o nome de Cânon de Gêmeos. Quando jovem, Asgard era um aspirante sonhador, extrovertido e energético, que devido sua admiração pelo lendário herói Elias de Leão, ansiava pela conquista de se tornar um cavaleiro de ouro tão poderoso quanto ele. Conforme for amadurecendo, apesar de seu grande tamanho parecer intimidador, ele se tornara um cavaleiro que respeitava a honra que deriva de sua posição e tentava sempre ser um bom parceiro com o restante dos cavaleiros de Atena. Suas técnicas secretas são Grande Chifre, Destruição Titânica e Supernova Titânica, técnica que ele usou para enfrentar Cagahou de Bennu. Atena.